Salve rapaziada do Mil Grau, hoje eu fui chamado pra participar de um clipe, velho, com o Dan Lelis Tô aqui mó nervoso, velho, a moto ali já tá montada, ó, que é lá em Goiânia, mano Montei ela aí já pra não ter problema, né, velho, chega lá, só vou tirar o retrovisor, colocar o eliminador novo e participar do clipe Mano, é a primeira vez que eu tô participando de algo assim e tô muito feliz, velho, muito feliz mesmo Vou tá mostrando aí pra vocês tudo nesse vídeo aqui, um pouco da viagem aqui pra Goiânia Um daily vlogzão da hora, com o autovlog e tudo, mano, esse vídeo vai ficar da hora Assiste ele até o final, já deixa o like aqui, ó, e acompanha nas redes sociais, principalmente no Instagram, que é Hugo.milgrau Segue lá, que mano, as fotos, não sei se tá ligado, né, no Instagram, mano, as fotos mais chave que tem E é isso aí, ó, vamos lá, acho que é uns 200km daqui, mano, uns 300, não sei não, vamos Completar aqui o tanque da nave, né, rapaziada, aqui, daqui pra lá, é chão, moleque Cê é louco Vamo aí então com tudo Cheguei aqui num poço já na metade do caminho Pra fazer um lanche Mano, pensa numa estrada que tá free É porque agora já é 10h30 da manhã Olha só o posto Tem um churrasqueiro ali, os caras já estão fazendo almoço E Pegando aqui um Café com leite Um salgado aqui Vamos comer e depois Já pegar a estrada, acelerar Pra chegar lá, já trocar ideia com Dan Lely Ver como é que vai ser esse rolê Se vai ter grau no vídeo, mano Eu quero fazer um vídeo Um clipe, ter grau, ter, mano Fluxo, pode par Lanche feito Vamos pegar a estrada aí de novo, moleque Acelerar que nós já tá atrasado Eu acho, viu Vamos passar aqui pela PRF Essa é a segunda que nós passa também Tamo quase chegando, velho Mano, já passei pedágio Já passei posto Já passei PRF Já passei por Blitz Já encontrei com o Batman E não chega em Goiânia, mano Isso é louco Encontramos aqui com o Dan Em Goiânia, mano Bora Vamos aqui participar do Clipe aqui É clipe, né Dan? Você vai dar o dinheiro Depois você vai direto pra gravar o clipe Vai fazer o que primeiro? Dora Sacar um dinheirinho aqui Sacar um dinheirinho aqui, né mano Vamos ver aqui a senha do Dan Pra nós pegar o dinheiro do cara Fazer o limpo Vamos fazer o limpo Quer pegar a conta? Dívida, né? Vai vendo Será que o cara tem dívida, mano? Tem nada E pro clipe aí, ó Mano, o Dan vai tá escolhendo agora As roupas novas, né Dan? Vai comprar um top, né? Hoje não Vai comprar o quê? Um kit novo? Vai comprar um lookzera Para gravar mais crise, né não? É, tá bonitão, né? É Nós vai comprar aqui, família Vocês vão acompanhando E deixa o comentário aí, ó Qual que vocês achou mais top? Pode par Qual a marca que você tá escolhendo aí, Dan? Ah, vou pegar uma rocha, meu De tudo um pouco Qual que você recomenda, moça? Qualquer uma Toda o seu massa Essa é a vendedora aí, a melhor, viu? Essa é a G? A G vai servir? Não, mano Não combina não, essa aí não É a G, né? Eu quero ser a G G, né? Pra mim pode ser pepeda A menor que tiver É uma Mini P aí De um grau aqui É a Rio Grau Você, mano, vai comprar o quê hoje? Mano, eu tô só acompanhando aqui Porque nós é a máfia, tá ligado? Aí, se nós já viu Essa aqui é doido Tem Essa aqui não tem, não? Essa aqui camuflada, rapaziada G, tem vermelha Olha, redskin, acho É, as das redskin, acho que topa, mano Se liga Vamos abrir, né, velho Olha essa Mano, essa camuflada ali, se liga Essa não tá olhando Mano, você vai ficar bonitão com essa aí, viu? Ah, eu gosto do Vasco, velho É, bota, você vai que eu vou nas hardens, velho Mano, os caras tá perdendo o quini tanto pano Nossa, essa aí tá pesada, velho Essa aí é top Rapaziada, não esquece de comentar qual que você achou mais top Você achou minha ideia massa Vamos mandar essa, pode crer? Não era? Comenta aí, família, qual que vocês acham que vai sair no clipe, hein? E o robótico vai, né? Eu gosto da vida essa Tem que ver com o Dunk, ver se ele vai deixar eu lançar o vídeo antes do clipe, né, velho Oh, essa aqui, mano Olha a brancona, velho Pega a visão Dá start, né, mano? Os kits comprados Agora os caras já vão ficar aí chavosos pro clipe Bora ver quem vai acertar, né? Bora ver quem vai acertar o kit que não escolheu, né? Quem vai acertar aí? Quem vai acertar o kit que comprou, mano? Vê aí os comentários, vou tá olhando todos Vocês tá ligados que eu adoro atenção pra geral Acertou a camiseta, já tá bom, né, não? Acertou a camiseta, já tá bom Acertou a camiseta, já tá bom, já Bora ver, vai mandar o quê? Mano, você não tá perdido, não? Não, manda um presente aí Manda um presente aqui na sua casa Logo, logo nós vamos sortear aí um... O que nós vamos sortear, né? Vou tirar um beijo do... Não, mas ir pros homens Não, vamos sortear outra coisa Tu vai levar um boné seu na casa da pessoa Aí sim, não Mas se for de outros patos Já pensou morar em outro país, mano? Ah, tu vai enviar e mandar um beijo em forma de vídeo Aí sim, vamos aí No Instagram vai mandar um salvão aí Com o nome e tudo Quem acertar o kit Eu vou mandar aí, ó Um salve no Instagram Com o nome e sobrenome Agora nós acertou Você vai aceitar esse tempo Boa ideia, Dan Agora vai Chegamos aqui na casa, família Onde vai rolar um pouco da gravação aqui Do novo clipe Do Dan Olha aí É isso aí Apresenta a casa aí, Dan Vai aqui, ó Aqui, ó Que legal Vamos colar agora Vamos aí, ó Ali já tem uma câmera, ó Olha lá Estacionado pegando um time-lapse Tá fazendo o que ali, aquela câmera? É um time-lapse, né? Pega o dia inteiro Aí depois acelera, tá ligado? Ah, bota o pé, moleque É isso que fala, tá? Aí o mano aqui que é na produção, né? Aí, ó É, ele sabe Paga o pau Paga o saco, mano Oxe, o Dan também sabe, moleque Olha aqui um pouco da casa aqui, ó Aqui no começo aqui é a casa, mas eu não esqueço, tá ligado? Tem uma seavilha Olha aqui, viens Aí, eu venho, man Aqui é um pouco da casa aqui Esse é um pouco da casa Essa é um pouco da rapaziada aí, ó Vai participar Dá um salve aí, meninas �도 da um salve aí Pro canal mil grau aí Aêêêêêê Pro canalerno tem um milhão de inscritos Agora vai, né, mano Tá atinho nosso canal aí Então é isso rapaziada, esse aqui é um pouco da casa, logo logo aí ó, já vai ter outro pra mostrar um pouco mais aí pra vocês, e mano, vai ter grau no clipe, não vai, Dan? Ó, seguinte, vocês vão entender nada, o primeiro clipe meu que vai ter moto, vocês vão ver se meu moleque é empinando, entendeu? Primeiro clipe do Dan aí com moto, é, com moto vai ter nós, certo? É o dono da boate, hoje é o que? É o dono da boate, assim! O pato se arruma logo cedo, pra não perder a hora no espelho, tem quem já liga pra saber do plano, tá confirmado o rolê mais insano, confesso que eu tô igual você... Tamo aqui ainda, já tá anoitecendo, agora nós vai fazer outra gravação ali, aonde mano que nós vai gravar, Tiago? Vamos agora, vamos lá na Royal, mano, a boate mais top que tem, hein? Como é que vai sair essa filmagem aí, mano? Ah, vai ficar top. Vai ficar top. Um mil grau tá participando, mano, como é que vai ficar par, o treino não tem como ficar par, né? Não tem que comprar, né, cara? Não tem que comprar, né, cara? Cara, esse é 10 em 1, hein, mano? E é isso aí, esse que é o empresário, ó. E é só um pouco dos bastidores, logo, logo ali, mano, nem se eu não tá minha moto, meu moto tá aí, deixei lá com o André da BMW, logo logo nós vai pegar ela, sabe que ela não vai pegar ela, Tiago? Ai, mano, não sei, velho, dependendo do que nós... Ela vai aparecer no vídeo? Vai, lógico que vai, velho. Vai passar agora. Não, ô, parece que raspou um pouco, não raspou, mano? Não, rapadinha boa, entendeu? Ela tem os seus mistérios, três gentes, tem os seus critérios, como uma outra Qualquer, com ela não tem migué, toda vez que ela passa desfila nem... Quando a distância é legal, aí eu vou dar um sinal pra você aí, aí você vai vir acelerando e puxar bem aqui, assim, tipo o quê? Mais ou menos como tá aqui no Corolla ali, tá ligado? Aqui, ó, olha essa distância, aí você vai puxar o grau, aí você vai vir aqui, ó, aí quando chegar bem aqui, você desce e rasga, sacou? Demorou. Entendeu? Entendeu? Então vamos lá. Sacou. Sacou, meu Deus, tá? Pode, pode, pode esticar, pode esticar. Pode ir. É, vamos começar a filmagem aqui, rapaziada. Não, 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 não. É, vamos executar essa ideia, né, mano, os caras da ideia e vamos... Executar a ideia aqui pra participar do clipe. Primeira vez, mano, que eu tô participando desse clipe. Aí, voca ali, o Corolla. É mais ou menos isso, mano? É mais ou menos isso, foi. Vai dar rotatório um pouquinho mais fácil. Hã? Vai dar rotatório lá em cima. Não, a gente pode subir aqui de novo. Tá, vamos, fi. Mano, esses caras aqui atrás, mano. Que esses caras aqui atrás, mano? Não, uai. Vai embora. Agora é só moto, mano. Não tem carro aqui, não. Peraí, 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 peraí. Segura aí, segura aí, segura aí. Segura aí, segura aí. E se ligar o pisco alerta, fica legal, mano? Não. Mesmo esquema, mano. Vamos fazer a gravação de novo, família. Vamos pegar, vamos pegar bem no centro, beleza? Clé, furtou? Bora. Vamos, segue. Vai do balão, né? Não, pode ir, pode ir em seguida aqui, ó. A gente já vai gravada aqui já. Vou pegar as testes aí, vou pegar as testes aí. Vai, 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 vai Nossa, que pena que é só pouco grau, mano Demorou, vamos fazer grau, hein, mano Tô de boca, hein Tô de moto, tô tranquilo Tava preocupado com minha moto, velho Desde oito da manhã, que eu não... Não, eu saí de casa oito Aí cheguei lá, mano, meio-dia Agora que eu vim ver ela de novo Tava preocupado já Acordei agora, rapaziada Nove e meia da manhã Com os caras batendo aí na porta Que ontem nós foi terminar, tipo, as gravações e tudo Lanchar Umas doze e meia da madrugada, velho Os caras já... Tá acordado nove e meia Será que tem pique? É, é, mil graus Outra e ele tá no banheiro E é isso, família Esse foi um pouco aí da gravação do clipe do Dan Um conteúdo diferente pra vocês E, mano, curti demais esse progresso nosso Muito da hora poder participar de um clipe de algo assim Deixa seu like, se inscreva no canal E ativa o sino pra não perder nada Deixa um comentário assim, ó Certo? Tamo junto Tamo no grau É, tamo ali corte Tamo junto É nóis que boa Até aí